Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana. Nessa semana, com essa volatilidade toda, como a gente tem tido há algum tempo, nenhum movimento, a gente basicamente observando e avaliando as coisas que têm acontecido, muito foco ali na temporada de resultados. O que eu vejo como mais descontado, com base nos movimentos, no fechamento de sexta-feira, dia 24 de 2, basicamente a mesma lista do anterior, só que com uma depressão consideravelmente maior em grande parte dos preços. Então a gente tem desconto ainda maior nos ativos em geral, dado a queda generalizada por um pânico aí que eu não vejo fundamentação. A gente tem Fleury com a compra da Hermia Pardini, a expansão ali de operações com acordos com Albert Einstein, por aí vai, uma operação que tem feito um trabalho bem positivo para virar um one-stop shop de saúde, não vejo qualquer racional para a queda no preço. O Ultrapar, que teve um resultado pressionado nesse trimestre, especialmente causado, lembrando as análises aqui embaixo na descrição, causado especialmente pela operação Subpar, menos positiva do que deveria do Ipiranga, que ainda está no processo de evolução, sendo garantida por ultracás e ultracargo. Operação com médio e longo prazo muito positivo, explicado mais a fundo na análise do canal. Iguatemi, vinculado a uma renda mais alta, o que possibilita ali o menor efeito de uma pressão maior econômica, mais do que isso com a expansão do Iguatemi 365, possibilita a presença em mais locais, localidades geográficas, e lidar com marcas que não necessariamente estão localizadas nos shoppings, do que abre ali um leque para a operação médio e longo prazo. Ambipar vem fazendo um trabalho muito positivo, há bastante tempo de compra de operações, sem aumento agressivo da alavancagem, com a operação rodando muito bem, praticamente não sentindo com a adequação de novas operações entrando para a operação efeito negativo em EBITDA, nada disso, eventualmente tem um delta ali, e com a possibilidade de abertura de capital da Response nos Estados Unidos, andamento muito positivo. BR Partners, já analisado no canal, momento menos positivo, dado essa tensão toda, você tem menor demanda ali por IPO, por fusão de aquisição ainda tem alguma coisa, mas é menos efervescente esse setor de mercado de capitais e de investment banking, então acaba arrefecendo ali o potencial de ganho que a operação tem, nada que eu veja como negativo ou problemático. A Cogna, com todo um trabalho de remodulação da operação pós-pandemia, vem conseguindo manter a alavancagem estável, um aumento, uma continuidade do crescimento de geração de caixa pós-investimento, garante que ela não pare no tempo e ainda assim conseguir gerar caixa para lidar com os compromissos financeiros e por aí vai, vejo como muito positivo. Precificação, como se tivesse quebrada a empresa, não faz sentido. Guararapes afundando consistentemente no preço, o que para mim faz nenhum racional. A operação vem recuperando fortemente o nível de operação do pré-pandemia, mais do que isso a inadimplência muito controlada ali agora na parte da financeira, da Midway, do banco digital, e isso possibilitando justamente o aumento da carteira de crédito, o que deve resultar em ganhos bem positivos para a gente médio e longo prazo. Cirela, delta afetada pelo setor como um todo, que está menos positivo, não acho que está negativo, mas está menos positivo da operação. Vem trabalhando muito bem, conquistando resultados bem positivos, dado essa pressão de juros mais alta e por aí vai, zero racional para queda agressiva no preço, acho que muito receio, muito medo. A operação compreende a gestão que estamos no momento um pouco mais pressionados, isso não tira ali o brilho de um negócio muito bem rodado. Multilaser, outra que cai consistentemente sem qualquer racional, a diversificação de portfólio de produtos é muito positiva, a operação vem um delta mais pressionada, voltando a níveis operacionais diferentes do momento da pandemia, que foi muito positivo porque estava todo mundo trancado em casa, então a demanda, especialmente por PC e tablet, muito agressiva. E agora a gente tem o desenvolvimento de novas parcerias, de novas operações, de novos produtos, especialmente ali watts, DJI com drones, a Hikvision com surveillance, com câmera de circuito interno e por aí vai, que eu vejo como muito interessante, a gente deve ver cada vez mais uma normalização da capacidade operacional aqui. A Lojas Renner analisada no canal, um delta de pressão ali na parte da operação da financeira, não tem muita experiência, estão aprendendo a lidar. A parte da linha de moda, varejo de moda, muito positiva, bem recuperada, isso comentado mais ao fundo na análise. A UPA4 com resultado pontualmente mais negativo nesse trimestre, a gente tem, desculpa, Zemp, Zemp com resultado que vem melhorando continuamente a operação, a gente vê uma redução do custo de mercadoria vendida pela receita líquida, que é bem positiva, especialmente no momento que ainda está inflacionário, mostra a capacidade da operação de lidar com momentos mais tensos, a gente tem toda uma criação de ecossistema digital que tem sido muito positiva para a operação, além disso, todo um espaço para a expansão da operação através do Popaes, possivelmente novas marcas aí quando a gente chegar no momento mais racional de mercado, dado inclusive uma mudança de nome, por exemplo, para não ter aquele vínculo muito fechado com o Burger King em si. A UPA4, agora sim, resultado pontualmente negativo, a operação teve dificuldades operacionais, estudo comentado na análise aprofundadamente, eu vejo o médio e longo prazo muito tranquilo. Quando eu penso na recuperação, sim, a gente tem ali uma fuga de capital de curto prazo que acaba efetuando, acaba afetando o preço negativamente, porém, entrando, todavia, quando eu olho o médio e longo prazo, é uma operação muito engatada para ter ganhos bem positivos no futuro, especialmente com a entrada da Rothsch, que deve ampliar ali a capacidade de atingir outros mercados que hoje em dia a gente simplesmente não consegue, outra faixa de renda, outro tipo de cliente e outras áreas de atuação que não só a do chinelo havaiana ali, que é o mais bem sucedido aqui da operação. Neoenergia, a operação vem entregando resultado consistente há bastante tempo, o preço não condiz com isso, isso daqui não faz qualquer sentido. Então, a gente tem ali um ativo que claramente não está sendo visto nesse momento, por algum motivo que foge a minha compreensão, porém, entrando, todavia, é algo que deve eventualmente responder, porque eventualmente a realidade se impõe, não tem muito o que fazer. Então, aqui é muito mais aguardar e, eventualmente, se tiver ali um desconto no preço mais agressivo, aumentar a posição. É o que eu vou fazer. Banco PAN, a operação lida muito bem com faixa C, D e E de renda. Nesse momento, novamente, a manutenção, mesmo nesse período mais tenso, é a manutenção de inadimplência controlada, a manutenção de resultados contínuos. Então, assim, é uma operação que roda muito bem. Uma operação que opera muito como um reloginho ali, e que tem feito uma expansão ou outra, mas sem nada muito agressivo, respeitando o momento um pouco mais pressionado. Klabin, com as construções faraônicas que a gente teve durante um bom tempo, de duas máquinas da Puma 2, mais a questão ali do projeto Figueira e por aí vai, a gente agora começa a ter um foco ali em redução de alavancagem e justamente aproveitar os frutos do que foi construído. Então, a gente deve ter a MP28, a segunda máquina da Puma 2, terminando, se não me engano, em agosto, a fabricação. E aí a gente começa justamente a ter todo o proveito daquele investimento feito, sem o peso de estar fazendo aquele investimento, que deve ser muito, muito positivo para a operação e deve gerar valor para o acionista de forma bem agressiva. Modal+, resultado bem impressionado nesse trimestre ali, muito mais uma questão de vincular ali a XP, o ativo, dado que aparentemente estamos indo para a substituição de ações da Modal pelas ações da XP, as duas já analisadas no canal, não vejo como realista a precificação de hoje em dia, apesar de um resultado mais pressionado, especialmente se for trocado pela XP, que é uma operação que tem um espaço ali de crescimento muito agressivo, inclusive se eu levar em consideração as áreas de banking normal, de banco tradicional, como mostrado na análise, e a gente deve ter um retorno à medida que a gente tiver menor pânico generalizado a operações em mercado de renda variável, o proveito é que deve melhorar tanto o assets under custody, ativo sob custódia, quanto o número de clientes, o apetite para a Bolsa e mercado financeiro, nesse momento ainda muito tenso, não vejo como isso sustentável a longo prazo. Moble, a operação reduziu a praticamente zero, o cash burn, a queima de caixa no trimestre passado, é uma operação que vem fazendo melhorias e se adequando nessa transição para o físico com o digital, que tem resultado em cada vez mais a construção de um arcabouço que dá uma sustentabilidade com um ganho positivo do médio e longo prazo dessa operação. Então estou bem curioso para ver o resultado, mas não vejo qualquer racional para o preço deprimido nos níveis que a gente tem hoje em dia. A Mega, com capacidade de expansão, com capital, consegue, ele não tem dificuldade de conseguir capital. Para a expansão a gente viu pela injeção de capital que a gente teve, agora me foge o nome do fundo de gestão na Europa, mas a gente não teve muita dificuldade de conseguir justamente uma injeção forte de capital, que justamente viabilizou início de projeto, inclusive nos Estados Unidos, através do Good Night One, no Texas. Então a operação vem com uma expertise muito positiva, mostrada pelos anos de operação, com o desenvolvimento de projetos eólicos e fotovoltaicos, especialmente eólicos, e a gestão dessa geração à medida que o tempo vai passando. A OceanPact fez todo um movimento, muito acertado na minha visão, de investimento no momento, de muita tensão, então eles conseguiram investir num custo-benefício muito positivo, com um aumento considerável da frota de embarcações, nesse momento aproveitando aquela maior capacidade operacional com crescimento contínuo de diárias pela alocação, pelo uso das embarcações e é um backlog que garante a operação por um bom tempo num setor que continua muito produtivo, que é justamente o setor de petróleo. A log, nenhum sentido para a queda agressiva no preço, a operação não consegue alugar tão rápido quanto ela consegue, ela não consegue produzir tão rápido quanto ela consegue alugar, a gente tem ali vacância em nível de 2,7%, pouquíssimo afetada, se for afetada por americanos, a operação era já bem diversificada no portfólio de clientes, agora a Amazon com um pouco mais de peso ali, mas não vejo provavelmente a Amazon como é um risco, um problema, a operação roda muito bem, um pouco mais alavancada, para um crescimento mais agressivo nesse período que resultou justamente em uma redução, não um espremimento, mas uma redução para níveis de 30%, 40% da margem líquida e da margem de fluxo de caixa, FFO, o que eu não vejo como racional para uma queda de preço nesse nível. A Neo Grid é outra dessas que assim como Multilaser e Guarapes, eu acho que a galera fica muito no escuro e começa a desesperar e apavorar e imaginar monso no armário, então é outra operação que veio com uma mudança de foco ali para as partes da operação mais lucrativas com a entrada do novo CEO, isso tudo comentado nas várias análises, com o resultado do trimestre passado muito mais positivo do que eu esperava, o desse trimestre não tem muito como imaginar como vai ser, mas já foi dito pela gestão e comentado na análise que não devemos esperar uma linearidade crescente, agressiva, que o negócio vai paulatinamente na direção certa, de qualquer forma vejo, me demonstrou ali a capacidade da gestão atual de fazer de fato essa mudança de foco para a parte da operação que de fato faz mais sentido e que tem maior lucratividade, o que é bem positivo. A Melnick com a operação ali no... na região metropolitana de Porto Alegre, o que é bem difícil de acertar como investimento, porque as operações que tem capital aberto em geral tratam de áreas de grande porte, especialmente incluindo São Paulo e Rio de Janeiro, pelo menos. Então, acaba sendo algo bem direcionado para um mercado que eles fazem muito bem, que tem dado resultados bem positivos, o menor aporte dela pede justamente uma análise um pouco mais de longo prazo, os últimos 12 meses é o que eu costumo entender como compreensível da racionalidade do investimento. A MRV com o momento pontualmente mais negativo, isso por juros mais alto, dificuldade ali, não teve provavelmente uma evolução no Minha Casa Minha Vida, que antes era a Casa Verde e Amarelo, e a gente teve um trimestre passado sem geração de caixa pela Résia nos Estados Unidos, então aquilo aí acabou afetando a operação de forma mais negativa. A safra das vendas feitas agora de imóveis já vem com margem bruta no negócio padrão ali da MRV, de baixa renda, já vem com margem bruta muito mais forte, que deve com médio e longo prazo refletir positivamente na operação. não acho que ela teria dificuldade em lidar com uma ou outra questão de financiamento da operação, isso é justamente comentado na análise, então vejo como zero problemático, só um pouco mais de prazo para a maturação do investimento. E por último a via, com dois motores de crescimento muito fortes, a parte de logística e a parte financeira com a banca, e a parte de varejo muito bem rodada, mesmo com questões que aparecem eventualmente. A gente teve agora mais recente a questão de passivo trabalhista que tem sido usado ali pela operação crédito tributário para poder não afetar o fluxo de caixa da operação, isso tem sido feito com primor de uma forma muito positiva, a operação roda muito bem, nesse momento sim, um delta mais pressionado, o consumo com um pouco de queda, a situação econômica no Brasil um pouco pior, mas ainda assim a operação rodando de uma forma que eu vejo como muito sustentável, o médio e longo prazo tende a ser muito positivo. Está com a evolução ali na operação, agregando clientes para a parte de fulfillment, agregando clientes, daí outra parte de clientes, cliente ou pessoa física, para a parte financeira, de modo que isso aqui vai gerar um ecossistema bem positivo. E dúvida! Dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, é só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar, quem aprende a ver essa bolsa opera com um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, amanhã, segunda-feira, abertura de mercado logo cedo e a live às 8 da noite, às 10 da noite, como sempre, tirando tudo quanto é dúvida de vocês. Lembrando, não tem dúvida boa, é só chegar lá e perguntar. Valeu galera, beijão!